A CIDADE NO BRASIL 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 Não há problema, mas se tornou curando o que você deve estar indo para a vida. A verdade é que você não sabe, mas você deve estar fazendo isso, mas você deve estar fazendo isso, porque você deve estar fazendo isso. Então, se você deve estar fazendo isso, você deve estar fazendo isso, a gente que está fazendo isso. Não, não. Mas o que você viu, quando eu estou fazendo isso, eu acho que eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso aqui, Renata. Eu estou fazendo isso. E o mundo responde bem. Ou seja, com Deus nos sentiu mesmo, mas o que Deus acordou, pois Deus nos entrega. Deus nos serviu. Senhor Deus, Deus te aburreça muito. O que é que Deus nos sentiu? Nos sentiremos com isso. Por que todos nos sentiremos. Ou vamos nos sentiremos. O que você tem? Como você está? Obrigado. 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 Dr. Aqui eu quero que eu possa ver sem olhar e ver se elas megano. Tenha todos os cuidados dela. Esse é o melhor que eu quero falar. Dois que a gente não tem mais nada. Eles não têm fechado para seобрar pela como ela. Aí ela deve ter uma boa vontade. Ela deve ter um trabalho com ela. Ela deve ter uma boa vontade. Eles continuam confiar no future em que ele atende. Eles continuam a fazer um prédio. Vamos lá? Também não conseguem se fazer uma coisa. Vamos progostar no futuro. Vamos no futuro. Ele vai progostar no futuro. Ele vai nos roubando. Amém. 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 a hélicém, nôna, neul, nôna, neul. Neul, nôna, cênt ou nete emére, ce nômon, cênt ou nôme nôna. A gente quer dizer que é o amor de alabar, não é o amor. É isso aí, quando você não vai entregar a sua mãe, eu acho que não vai entregar a sua mãe. Se você não vai amar a minha mãe e a minha mãe, não vai amar a sua mãe, mas você não vai amar a sua mãe. Você não vai amar a sua mãe. Você não vai amar a sua mãe. Meu Deus, Deus te abençoe. Eu não posso dizer que eu sou eu mais não sou eu! Estou muito forte, que eu tenho perdido! Calme a tua jovem! Calme a sua jovem! O que o seu pai me deve fazer. Hoje o meu filho também é que eu tô com a sua jove! Eu não sei! Eu quero fazer a minha jovem! Você não sabe, mas eu vou pôrermos! Como é a sua vida? Como é? Como é que você faz a sua vida que você faz? Sim, porque é o que você faz. E é bom. Eu vou chamar de trabalho. Eu estou falando agora. Estas coisas que eu sou o tipo, eles podem ser igreja. Todos os seus amigos eles estão falando. Isso é bom? Isso é bom? Isso é bom? Isso é bom! E então eu quero te dar uma ameaça. A sua vida é muito mais que a sua vida. Você já pode me dizer que eu quero te dar uma ameaça. Você quer te dar uma ameaça, e você quer te dar uma ameaça. Não é isso. Meu pai é é meu. Ele vai ter uma casa e irá ter uma casa. Ou seja, ele vai ter uma casa. Ele vai ter uma casa e irá ter uma casa. se eu não me derrubar, se eu não me derrubar. Se eu não me derrubar. Não, não é. Não, não é. Não, acredito que tenho um dia. Eu deixo de mim. Eu deixo de mim e não. Sim. Eu falo. Eu deixo de mim e não lhe. Eu deixo de mim. Eu deixo de mim e não lhe. Eu deixo de mim. Isso é uma coisa a verdade. Eu não sei. Eu não sei. Aqui, aqui é o que está comigo. Que ele não vai se divertir para amar isso. Ele foi fazer sua família. Ela não vai ficar sozinha para ficar com muita oficina. Ela não vai sair daí. Buta que não vai ficar sozinha. Cut! Goochie, goochie! Cut! Assalamualaikum. Cut! Assalamualaikum. You are Allah. Why are you doing this? Que o Senhor é que Deus nos dê? O Senhor é que Deus nos dê, que Deus nos dê. Deus te abençoe e Deus te abençoe. Deus te abençoe e te abençoe. Jesus te abençoe e vamos nos dê. Ele é um salão. Ele não é um salão. Deus te abençoe e nos dê. Como é? Você pode me dar uma olhada? Você pode me dar uma olhada para você. Você é o mesmo? Você é o que você quer dizer? Não. Você pode me dar uma olhada para você. Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? O que é? Não há nada. O que é que é que você faz? Você sabe? Eu não sei. Você sabe que é o que você faz. Você sabe que é que você faz a rádio sair da vida. E aí o que é isso? É isso aí. O que você acha? O que eu acho que é isso? É isso aí. Eu não sei. O que você acha que é isso? Eu não acho que ela não é mais saudável. Eu não posso dizer. Mas o que eu acho que é isso? Então eu faço isso para vocês. Isso para vocês. Você acha que é isso? Isto é um grande poderoso muito. Imitidade. Você já fez a conversa, querido? O que foi que fez a fazer? Eu sou uma mulher, nos bandido, foi uma mulher que... Ela foi muito feliz e ficar nos desluxo. Nenhum... Eu não sei, ela foi chamada de cantos. Fui que... Ela fez seu pé. Ela vai ser... E aí eu não estou nacionando tudo o que você quer dizer. O que você quer dizer, você quer dizer, o que você quer dizer? Você quer dizer, isso é claro. Eu acho que eu acho que é o Senhor. Eu tenho que dizer, eu não sei. Eu não vou dizer que você quer dizer, é o Senhor. Querendo? Ele é meu filho. Dino que eu espero aprender. Ele não foi alguma coisa. Como se vê? Como eu quero ver? Eu estou falando para você. Você é muito feliz. E a homenagem? Não foi tão feliz. E o que você quer ver? Agora eu. Eu estou الكando. E aí Bala de Wakefield. Agora, talvez não tenha medo de fazer. Ainda não ter medo de fazer isso. Ainda não ter medo de fazer isso. Mas não ter medo de fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Ainda não, vamos lá. Nome, vindo! Nome! Seppi! 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 Sis! Becidi! Becidi! Isso é bom? É bom. Como você tem? Eu não me chamo de redéuas. Você. Você tenta de me dar um dia de novo? Isso, mas você está devendo dar a casa? Por favor? Como é que eu estou a fazer? Por favor, eu não vou deixar ele. Como é que você está aqui? Sim, eu sou um para o cara. Sim, sim. Eu sou um para quem está aqui. Amaya, Deus te amas. Por que você quer que você tenha aprendido com a sua mãe? Sim, sim. A sua mãe é uma mãe, a sua mãe é uma mãe. Você quer que você tenha aprendido com a mãe? A mãe, você quer que você tenha aprendido com a mãe. Sim. Assalamualaikum. Obrigado, meu Deus. Estou sentindo. Estou sentindo. Eu estou comendo a house. Eu tenho a casa. Eu estou comendo a casa. É isso aí. Eu já estou comendo. Eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso. Eu estou comendo. Eu estou comendo. O que você está com a mãe? Você está comendo? Sim, está comendo. Mas você está comendo a casa. Por que você está comendo? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu estou comendo. Você está comendo a casa? Sim. Ah, eu te vi, é meu filho, não é. Eu vou por um goreiro. Você podenar a casa para a casa? Eu não entendi. Não, não é? Tchau. 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 Aqui é a colibação da Kira Sunan Kewan. Kira na caixa, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto